Hoje nós vamos falar sobre uma raça muito bonita por aqui e esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre ela, os Leonberger. Vamos conhecer esses cães tão maravilhosos? Eu sou a Ninha Campos, adestradora, e você está no canal da Cão em Foco. Segue a vinheta! O belíssimo Leonberger é um cão alemão que faz parte do grupo 2 na sessão 2.2, raças molossóides tipo montanhês. Foi desenvolvido pelo político Heinrich S. no século 19, na bela cidade de Leonberger, através do cruzamento de uma fêmea de terra nova branca e preta com o macho de São Bernardo. Fiquei sabendo, inclusive, que foi motivo de muita indignação por parte dos criadores responsáveis por essas raças e também juízes e editores de revistas caninas da época. Mais tarde, o Cão da Montanha dos Pirineus também foi acrescentado no pacotinho do Leonberger. Seu criador queria um cachorro de grande porte que se assemelhasse aos leões, por ser o animal símbolo da cidade de Leonberger. Os primeiros filhotes considerados Leonberger nasceram em 1846 e não demorou muito até que ele se espalhasse pelo mundo, por ser um cão muito bonito e funcional. Na época, ajudava o ser humano como cão de fazenda para guarda e tração. Essa raça passou pelas duas grandes guerras mundiais e quase foi extinta, mas conseguiu resistir a essa extinção e está aí nos dias de hoje nos fazendo companhia. Particularmente, eu acho o Leonberger absurdamente lindo. É um bolosso que reúne muita força muscular, ao mesmo tempo que é elegante. A raça esbanja autoconfiança e tranquilidade ao caminhar. Sua cabeça é profunda, ligeiramente larga e comprida, orelhas pendentes, pelagem longa com subpelo grosso e cheio. Os machos possuem juba na nuca e no peito. Possui algumas franjas também nas pernas e as cores aceitas são amarelo leão, vermelho, marrom avermelhado e areia, que é um amarelo um pouco mais pálido. Todas as combinações dessas cores também são aceitas e sempre com máscara preta na face. Pode ter a ponta dos pelos pretas, desde que não altere a cor principal da pelagem. A raça é considerada porte gigante e a altura para os machos varia entre 72 a 80 centímetros na cernelha, sendo que a média recomendada é 76. E as fêmeas variam entre 65 a 75 centímetros na cernelha, cuja média recomendada é 70 centímetros. O Lianberger atualmente se tornou um ótimo cão de companhia para áreas rurais de preferência. Esses cães, apesar de seu tamanho, costumam ser carentes e muito companheiros. Adoram carinho e atenção. Não gostam de ficar muito tempo sozinhos. Eles reúnem muitas qualidades de um cão de família. São muito tolerantes e tranquilos, pacientes e muito bons com as crianças. Não é um cão impulsivo e explosivo, mas é um cão brincalhão e amigável. Nos Estados Unidos, o Lianberger é conhecido como o leão gentil. Mas é importante citar que, apesar de ser um cão considerado mais tranquilo, isso apenas quando ele se torna adulto, tá gente? Os filhotes são bagunceiros, como qualquer outro filhote de cachorro ou gato ou qualquer animal. Filhote é bagunceiro, então eles precisam de atividades, educação e adestramento, enriquecimento ambiental, sociabilização, vigia constante. Então não ache que os filhotes são assim, tão tranquilos, tá? Eles se tornam mais tranquilos quando adultos, se a família fizer a parte dela, obviamente, para serem felizes, bem educados e equilibrados. Então sim, podemos indicar essa raça para pessoas inexperientes com cães, desde que sejam pessoas interessadas em aprender como criar de fato um cachorro desse porte. E que busquem orientação pesquisando por si mesmas, aplicando os aprendizados diariamente e até buscando um profissional qualificado para adestrá-los, facilitando assim a comunicação entre vocês. Afinal de contas, um cão educado é outro nível de convivência. Essa raça possui energia moderada, eles precisam de espaço e momentos de exercícios e corridas livres. Algo que com um grande quintal ou jardim, ele fará por si mesmo. Isso não exclui os passeios, tá gente? Passeio é importante também. Você também pode estimular o seu Leonberger a brincar dentro do seu quintal, correndo atrás de bolinhas, ou então, brincarem entre si, né? Se você tiver outros cães. E essa raça, ela não é recomendada para ambientes muito pequenos, tá? Por motivos óbvios. Dentre as atividades físicas que ele gosta, estão as caminhadas um pouco mais longas, trilhas leves a moderadas, natação. Sim, eles amam nadar. Brincar de caça. Tracionar e correr na grama. E essa raça pode ser treinada também para busca e salvamento, dentro e fora da água. Sim, esse cachorro pode ajudar a salvar uma pessoa que esteja se afogando. Com outros cães e animais, vale a regra de sempre. A tendência é serem sim sociáveis. Mas, tudo vai depender da sociabilização adequada, desde o filhote, que a família vai prover para ele. E também da genética. Escolher a dedo, um bom criador, faz toda a diferença no comportamento do seu cachorro. Tá curtindo o vídeo até aqui? Se você tá curtindo, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like pra mim, se você está curtindo, porque aí você me mostra que o conteúdo está sendo relevante e ajuda o YouTube a identificar o nosso conteúdo e enviar pra mais pessoas. Conheça também as nossas redes sociais e não deixe de fazer comentários aqui embaixo. Você pode fazer perguntas, pedir raças. Inclusive, o Leonberger é uma raça que foi muito pedida aqui no canal. Então, eu vejo os comentários, as pessoas pedem bastante e eu trago o vídeo pra vocês, tá bom? Então, pode continuar assistindo o vídeo agora. Agora, uma curiosidade pra vocês é que dentre os apaixonados pelas raças estão, nada mais, nada menos que Napoleão III, Czar Alexander e o Rei Eduard VII. E agora eu vou contar pra você o que é necessário para manter o seu Leonberger bem cuidado. Você vai precisar se atentar sobre a alimentação adequada. Isso é muito importante. Em questão de quantidade, pois esse cachorro, obviamente, come muito. Qualidade, qual melhor for a ração ou a alimentação natural dele, melhor vai ser a saúde, o estado geral do cão, o desenvolvimento e tudo mais. A altura correta do comedouro também é importante, tá? Sempre na altura do peito. Ou então, você pode alimentá-lo através do enriquecimento ambiental, recheando brinquedos, criando uma estratégia e seguindo-a. E falando em enriquecimento ambiental, nós já temos hoje em dia muitas opções de brinquedos para cães de grande porte e fortes como ele. E eu já tenho um vídeo fazendo essas indicações pra vocês. Então, eu vou deixar no card acima pra vocês clicarem e assistirem esse vídeo que eu vou explicar como que vocês vão utilizar certos brinquedos. Mas também vou deixar alguns links de brinquedos no comentário fixado abaixo do vídeo, junto com um link pra vocês votarem na Cão em Foco para o prêmio iBest. Vocês acreditam, gente? Estou concorrendo. Me dá uma força, vai? Bota na gente. E mais um ponto muito importante que eu sempre repito para cães de grande porte. Jamais! Nunca crie esses gigantes em piso liso escorregadio. Por favor, meu povo, coloca aí antiderrapantes, põe produto. Dá um jeitinho, porque cachorro desse porte escorregando a displasia coxa efemoral, problema na coluna, problema no cotovelo, patas espalmadas, com dores. E N problemas que você pode ter no decorrer da vida dele. Então, cachorro de grande porte não pode crescer escorregando. Nenhum porte, tá? Inclusive, os cães pequenos podem ter problemas também. Mas os cães de grande porte sofrem mais com isso. E olhando para o Leon Berger, o que mais te vem na mente, né? A pelagem, os cuidados com a pelagem. Isso é muito importante e é bastante necessário. É natural a formação de nós, né? Eles têm muito pelos, então forma nós atrás da orelha, embaixo das pernas, na barriga, onde eles deitam. É normal formar nó também na cauda, na parte da traseira. Então, assim, a gente tem que escovar esses cães diariamente, ou dia sim, dia não, no máximo. Tem que manter uma rotina de escovação, para que vocês possam tirar esses nós, né? Evitar o acúmulo de nós. E também tirar sujeirinhas que possam ficar presas no pelo. Facilitando, né? Que forme cada vez mais nós. Os banhos, apenas se houver necessidade. Mas lembre, é preciso secar muito bem, né? Como é uma raça muito peluda, se você deixar ele molhado, secando naturalmente, isso pode favorecer o acúmulo de bactérias, né? Fungos, dermatite. E, além disso, aumenta a probabilidade de fazer nós. Porque ele vai deitar, ele vai se enroçar, né? Então, essa pelagem precisa ser seca e escovada durante essa secagem. O ideal é ele tomar banho num pet shop, né? Para que isso seja feito, tire os nós. E não prejudique a saúde da pele do seu Neuberger. Também é necessário pensar no tratamento mensal antiparasitas. Isso é essencial para a saúde dele. E também para não ter infestações na sua casa. E por último, mas não menos importante, o adestramento para comandos de obediência se faz indispensável para qualquer cachorro, de grande porte e forte. Pois a qualidade de vida é outra quando o cachorro aprende a obedecer em várias situações, inclusive durante os passeios. Com relação à saúde, é importante levar o seu Neuberger anualmente no veterinário para vacinações, vermifugações e monitoramento da saúde no geral. Caso você perceba alguma coisa estranha, também leve ao veterinário. A expectativa de vida dessa raça varia entre 7 a 10 anos. E ela tem predisposição a uma doença específica da raça, chamada polineuropatia ancestral da paralisia de Leuberger. Que afeta o sistema nervoso periférico, gerando fraqueza muscular, fadiga progressiva, rouquidão, tosse e dificuldades de engolir e se alimentar. Fora essa doença específica, a atenção vai para as doenças tradicionais de cães de grande porte, como displasia, problemas no cotovelo, coluna, torção gástrica, também tem que tomar cuidado, enfim. O preço desse pequeno cãozinho varia entre 1.400 a 4.700 para machos e 1.600 a 5.000 para as fêmeas. É provável ser necessário a importação do filhote, então se atente que você está adquirindo um filhote e um bom criador. Isso é essencial. Se você gostou desse vídeo, comenta a hashtag Leomberger para eu saber quem foi que assistiu o vídeo até o final e deixar um coraçãozinho no comentário de vocês. Um grande beijo para quem assistiu até aqui e até a próxima!